Ok, pessoal, estou aqui hoje e tive a honra de conhecer a Camila Brandt, que foi a Miss Terra Brasil. Uma menina linda, que eu acho que tem muita coisa legal para passar para vocês. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou o meu convite de estar respondendo a minha pergunta para o blog da Marquesa. E eu resolvi falar de um assunto super complicado com a Camila. Que é, a minha pergunta para ela seria, como você, Camila, lida com a inveja? Porque você é uma menina muito bonita e eu acho que você deve ver a inveja, né? Uma coisa, como eu te disse antes, a energia que a inveja passa para a gente, se você não tem uma proteção, você sofre essa energia. Como que a Camila Brandt, uma menina bonita, alta, que eu tive que sentar para falar com ela, lida com essa energia que a gente chama de inveja? Bom, Andrés, que eu posso... É assim, não é fácil, é bastante complicado. E o que eu sempre falo, meus pais sempre falam para mim desde pequenininho, eu acho assim, se a gente tem Deus no coração, a gente tem que colocar Ele prioridade para tudo. Se a gente tem Ele no coração, acho que Ele está sempre nos iluminando, nos guiando de todos os caminhos. E assim, com certeza, tem inveja, tem nesse mundo, que é um mundo muito complicado, é muita competitividade. São várias meninas, às vezes, tentando por aquele lugar, no Mister Brasil, por exemplo, você concorrendo com várias candidatas. Então, assim, você está atrás de um lugar apenas, sabe? Então, eu acho que o conselho que eu sempre dou para as meninas, para elas ignorarem. Eu falo, tenha inveja boa e tenha inveja ruim. E aquela inveja ruim, o que você vai fazer? Se uma pessoa te deseja o mal, deseja o bem para ela. Eu sempre falo para as meninas, que eu acho que tudo que a gente deseja de mal para as pessoas, sempre volta para nós. O que a gente deseja de bem, sempre volta coisas boas. E o que a gente tem que fazer é rezar por elas e ignorar, porque Deus está no comando. Nossa, que lindo. Nossa, acho que não precisa perguntar mais nada, né? Ela já respondeu, assim, a essência do que o blog, a gente, né? A missão do blog é essa, passar para frente com tudo que a gente tem de bom. Camila, eu quero te desejar muito sucesso nessa carreira. Obrigada. Você é muito bonita. Obrigada. Que Deus te ilumine, que você possa conquistar tudo o que você almejar na sua vida. Viu? Muito obrigada e espero te ver aí muitas vezes. Se Deus quiser, eu que fico super feliz de conhecer uma pessoa tão especial, que passa uma energia, assim, tão positiva para nós. E, assim, todos que estão ao redor de você sempre falam muito bem. O Caio também falou super bem de você. E eu que fico muito feliz de poder conhecer e esse espaço falar com você e com as suas leitoras. Muito feliz. Muito obrigada. Maragina, que é isso. Grande beijo. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.